E aí, pessoal? Vamos lá, tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Olha como é que a China é realmente democrática do jeito que ela fala que ela é. Eu fico abismado com a hipocrisia desse lugar, meu irmão. Vamos lá. Livros de autores pró-democracia são retirados das bibliotecas de Hong Kong. Isso porque a China se diz democrática. Livros escritos por autores declaradamente pró-democracia sumiram das bibliotecas públicas de Hong Kong, após a Lei sobre Segurança Nacional da China para o território ter entrado em vigor na semana passada. Leitores não foram capazes de ver nem pegar emprestado pelo menos nove livros escritos por três autores diferentes. Um dos escritores é o ativista pró-democracia, Joshua Wong. O governo de Hong Kong afirma que está revisando alguns livros para confirmar que eles não violam a nova lei. O Wong afirma que ele escreveu um dos sete livros anos atrás, quando tinha apenas 16 anos, e que o conteúdo da obra não é sobre soberania nacional. Ele criticou o governo de Hong Kong por utilizar a lei para suprimir a liberdade de expressão. Então vocês estão vendo, né, como é que se diz? Que a China é realmente, ó, teteia no âmbito da democracia. Você vê que eles têm sistema de vigilância para tudo quanto é lado, principalmente na internet também, eles têm pessoas para ficarem fiscalizando o que as pessoas postam e etc. Então você vê que a democracia, ela é, ó, teteia. Tanto que teve até um outro artigo aí que a China meio que ameaçou, né, em que era a Grã-Bretanha, né, no caso da Grã-Bretanha, por causa do, da hostilidade, em relação à hostilidade e a comércio. Então a China falou ali, ó, se vocês continuarem nos tratando com hostilidade, em relação a, por causa da democracia, né, por causa dessa história de Hong Kong, vocês vão pagar o pato comercialmente falando. Então você já viu que a galera está meio que, né, exaltada. Mas de qualquer maneira, pra vocês terem uma ideia de como a China é, tá, isso aqui não é algo, aquilo que eu falo pra vocês, não discriminem o povo chinês. O povo chinês não tem nada a ver com essas barbáries, tá, que os legisladores, né, os políticos chineses estão fazendo. Não discriminem o povo chinês, tá, principalmente no Brasil tem, ó, um monte. Então só peço essa caridade pra vocês, né, porque da mesma forma que eles possam, podem ser discriminados no Brasil, os brasileiros e outras pessoas podem ser discriminados na China. E ninguém gosta disso, tá, isso aí não é algo legal. Eu falo isso porque eu já passei na pele aqui no Japão, né, porque pra quem vem pro Japão desde meados dos anos 90 já passou por muita coisa aqui, né. Então você já viu, já passamos por muitas situações inusitadas aqui também. Então já viu como é que é a coisa. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.